A plataforma Educares, disponível na internet, recebe a testa sexta-feira o cadastro de iniciativas que promovem educação ambiental e comunicação social sobre resíduos sólidos. Instituições da sociedade civil, do poder público e do setor privado podem participar escrevendo ações que tenham resultados comprováveis. O objetivo do Ministério do Meio Ambiente, responsável pela plataforma, é mapear as ações de implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que determina metas e responsabilidades para o destino sustentável do lixo no país. Serão selecionadas e publicadas até 30 experiências de cada segmento da sociedade. As propostas escolhidas serão reconhecidas como práticas de referência e vão poder também compor materiais pedagógicos e técnicos. Depois, as ações selecionadas ficarão disponíveis na página da plataforma na internet. De Brasília, Carolina Rocha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho